Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês as comprinhas que eu fiz no site da China no Aliexpress. Eu comprei esse top branco de renda. Ele tem esses detalhes bordados de flores. Vem com essa alcinha de silicone. Essa é a parte de trás das costas. Comprei mais esses dois, esse preto, também de renda. E esse veio com a alcinha preta, se quiser usar. E a diferença desse para o outro, que esse tem um bojo. E ele também é de renda, tem os desenhos. Esse tem bojo, o branco não tem. Fica legal para usar com aquelas blusas cavadas e tal. Esse rosa também, de renda. Tem esse detalhe de flores. Essa é a parte das costas. Ele também tem bojo. E comprei também esse óculos. É estilo gatinho. Ele é preto com a lente degradê. E ele veio bem embalado com plástico bolha por dentro do envelope. E veio nesse plástico aqui também. E tem esse detalhe de strass aqui na ponta. E comprei esse outro óculos também. Também veio o plástico bolha. Esse é estilo aviador, modelo aviador. Ele é todo preto, com armação preta também. E a armação dele é bem fininha na lateral. E o material é de boa qualidade. Não veio riscado, nem nada. Então, essas foram as minhas comprinhas no site da China Aliexpress. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de clicar em gostei. E se inscreverem no canal. Beijos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.